Salve, salve pessoal, tá entrando no ar mais um Radar ao vivo nesta segunda-feira pela sua TV, no sinal digital da TVE ou no seu dispositivo móvel pelo site tve.com.br. Quer nos assistir pela web? Entra lá na página e clica na aba TV ao vivo. É fácil, né? É pra todos os gostos. E no programa de hoje teremos uma entrevista sobre o Sun Hell Hip Hop, evento que rola no domingo lá em São Leopoldo. Também vamos ter uma agenda de eventos para hoje, terça-feira e quarta. No nosso Seleção ainda, confira fotógrafas cujo trabalho pode se acompanhar no Instagram. E fazendo a trilha sonora de hoje, temos eles, o pessoal da Cartolas. Vamos de som? Deixo a minha mala aberta toda hora Pra conversar a noite com você E ela me diverte E ela se esquece E ela não entende o que eu falei Ah, quisera eu levar Toda minha vida com você E eu ia me virar muito bem E ela nunca mais vai me dizer Que eu não sei assoviar Que eu não sei assoviar Muito bem, meu bem Deixo a minha mala Minha mala Aberta toda hora Para conversar a noite com você E ela me diverte E ela se esquece E ela se esquece E ela não entende o que eu falei Ah, quisera eu levar toda a minha vida com você E eu ia me virar muito bem E ela nunca mais vai me dizer Que eu não sei assoviar muito bem, meu bem E eu ia me virar muito bem E ela nunca mais vai me dizer Que eu não sei assoviar muito bem, meu bem E eu ia me virar muito bem E ela nunca mais vai me dizer Que eu não sei assoviar muito bem, meu bem E eu ia me virar muito bem E ela nunca mais vai me dizer Que eu não sei assoviar muito bem, meu bem No próximo domingo, São Leopoldo vai promover um evento voltado ao hip-hop É o São Réu Hip-Hop Para falar mais a respeito estão aqui conosco Amanda Eberhardt, desculpa Chefe do Departamento de Juventude do Município E Marco Antônio Viaro Representante do movimento hip-hop de São Leopoldo Tudo bom com vocês? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem Contem para nós como é que surgiu a ideia desse evento Então, a ocupação São Réu O projeto surgiu a partir da visão que a gente teve De que o movimento hip-hop está crescendo muito em São Leopoldo Muito mesmo As batalhas de rima, até um tempo atrás E elas eram muito marginalizadas e oprimidas E hoje em dia é um espaço que está sendo conquistado Cada vez mais batalhas de rima acontecem A cena do grafite também está se expandindo Tendo vários nomes na cidade E foi a partir daí que a gente achou Que estava na hora de ter algo específico Para esse movimento na cidade Bacana E quais as atrações do evento desse domingo? Bom, no evento desse domingo Então, nós contamos com várias atrações A Prefeitura de São Leopoldo está dando um grande apoio para nós Várias secretarias estão envolvidas Vários serviços da Prefeitura estarão disponíveis Nós vamos ter a Unidade Móvel de Saúde Prestando serviços O pessoal da Secretaria de Cuidado com o Animal Segurança Então, tudo isso está sendo colocado Está sendo proposto pela Prefeitura Para trazer todo o pessoal da cidade Também de toda a região metropolitana Além disso, temos as atrações do evento Onde nós teremos a Batalha de Rimas Teremos Sarau Cultural Batalha de Beatbox Enfim, B-boys Street Dance Nós temos também oficinas de grafite Oficina de skate Oficina de dança Então, tudo isso pensado e voltado Para a comunidade low-poldense Para a comunidade metropolitana em geral E tudo isso com o apoio da Prefeitura Também com o apoio muito grande do Sesc Com quem nós estamos realizando um ótimo trabalho Vai ter cinema itinerante Enfim, atividades para as crianças Enfim, tem tudo para dar certo Que bacana E sobre a Batalha de Rimas Como é que vai funcionar? A Batalha, ela teve várias seletivas Espalhadas por toda a região metropolitana Não é exclusivo de São Leopoldo Teve seletivas em Porto Alegre Em Esteio Sapucaia Essas batalhas De toda a linha do trem, principalmente E algumas cidades até de fora da linha do trem Que o objetivo é atingir o máximo número de MCs possíveis E aí os MCs que venceram batalhas em outras cidades Estão classificados para batalhar no evento Que bacana E para as mulheres é um pouco diferente que vai funcionar? Isso Para as mulheres a gente tem o apoio da Batalha das Monstras Que é uma batalha exclusivamente feminina Que vai estar ajudando o evento lá Com as suas MCs E com a apresentação e tudo mais E é a primeira vez que ocorre esse evento Ocupação São Real Mas faz parte do evento Vem para a Praça Que foi do ano passado Isso, sim Na verdade o Ocupação São Real É um projeto que o Marco começou idealizando E depois nós começamos a tratar A partir do departamento Ali na Secretaria de Direitos Humanos de São Leopoldo E a ideia é que se torne um evento anual Trazer um marco para a cidade de São Leopoldo Então esse evento voltado À comunidade do hip hop E está sendo junto com o programa Que a Prefeitura de São Leopoldo está fazendo Que é o Vem para a Praça Hoje nós estamos revitalizando E estamos colocando Para o uso da comunidade leopoldense As praças da cidade Para convidar o pessoal a vir aproveitar esse espaço Que é tão amplo, tão grande Que pode ser tão bem usado Mas não é aproveitado como devia Bacana E quais os próximos eventos do Vem para a Praça? No Vem para a Praça nós temos um calendário bem cheio Que pode ser acompanhado ali no site da Prefeitura Na página do Facebook também Tem todos os eventos que vão se desenrolando E isso vai indo de acordo com a revitalização Que nós vamos fazendo Também está tendo Wi-Fi em todas as praças Uma parceria que a Prefeitura conseguiu Que não está tendo custos Então está podendo oferecer isso também Para a comunidade leopoldense Também quem gostaria mais de participar E o pessoal pode acompanhar tudo isso Ali na Prefeitura de São Leopoldo Pela página do Facebook E pelo site também Tá certo Então muito obrigada pela entrevista Muito obrigada pela participação Nossa, agradecemos E a gente aqui no Radar Vai para um rápido intervalo Já voltamos E aí Música Eu perco o trem, eu perco o meu juízo Eu perco a cada dia o teu sorriso Que se dissolve entre os meus medos Música E essa gente tão atormentada Querendo tudo não se liga em nada Procura amor atrás do espelho Eu vi teus olhos em pose Fotografando a minha timidez Jogando fora o controle Só pra ser quem se é Mas sei que não é fácil de entender Toda essa louça quebrada Fazer da discussão trilha sonora Do terceiro andar O prédio do quintal da padaria Da conversa fiada Pra te dizer eu te amo no fim Pra variar Passos de perfume na calçada Eu vi você andando apressada Agoniada com o tempo A maquiagem esconde O que a natureza tem pra te dizer Que não se vive de ontem Nem depois de viver Mas sei que não é fácil de entender Toda essa louça quebrada Fazer da discussão trilha sonora Do terceiro andar Do prédio do quintal da padaria Da conversa fiada Pra te dizer eu te amo no fim Me iluminar com os teus olhos em mim Poder rimar meu não sei com teu sim E suspirar no teu umbigo enfim Pra variar Do terceiro andar Do terceiro andar Tá aí então Cartolas abrindo o segundo bloco Aqui do Radar E aí pessoal Como é que vocês estão? Tudo bem Tudo certo Vocês já tem quase 15 anos De trajetória Contem um pouco dessa história Pra nós Se é que alguém aí em casa Não conhece ainda o Cartolas Bahia Contam Estamos Cerca desse tempo mesmo Cerca de 15 anos Na estrada Estamos Já lançamos quatro discos De estúdio Estamos trabalhando Quinto agora E lançando nosso primeiro DVD ao vivo Lançando não Gravando nosso primeiro DVD ao vivo Nesse próximo sábado dia 6 Pois é Como é que vai funcionar a gravação desse DVD? E por que demorou tanto pra gravar um DVD? Ah É que Assim Tem vários motivos Que a gente conseguiu através de captação De recursos Pela Pela Tote Produtora Que era a nossa produtora até então E assim Pra conseguir fazer um DVD ao vivo Tem que ter Acho assim Um certo tempo de carreira Tem que ter alguns álbuns Tem que ter Estrada nas costas Pelo menos A gente acha que Considera que Seja necessário isso E Também A gente faz agora Assim com esse intuito De De novas linguagens A história de DVD não é tão novo assim Mas também Não é o mesmo Modo clássico De fazer disco Simplesmente Lançar Clipe Disco O DVD ajuda a circular E ele tem um caráter De certa forma Comemorativo Claro De novas versões Também Novas versões De algumas músicas A gente resolveu Se aventurar Assim um pouco Em algumas canções E é importante falar Que o DVD Foi financiado pelo FAC Da Secretaria Estadual de Cultura E essa é uma das razões Pelas quais Se demora tanto Até se conseguir gravar um DVD Porque ele custa muito dinheiro Claro Então O show vai ser gratuito Por exemplo Ninguém vai pagar nada Pra entrar As senhas vão estar disponíveis Dois dias antes Do evento Através da internet O pessoal pode procurar Lá na nossa página No Facebook O evento Entrar lá E vai ter um link Que vai mandar Pra um outro site Pra retirada Pra retirada A partir do dia 4 Que é quarta-feira agora O show é Sexta-feira dia 6 Sábado dia 6 Não, quarta Sábado dia 6 E a partir de quinta-feira Dia 4 Dia 4 Que é a retirada Dos ingressos Pelo site do Simpla Já tem Já vai ter uma galera Tem gente que vem De Paraíso do Norte Gente que vem De Balneário E Camboriú Charqueadas Gente que vem De Charqueadas Gente que vem De Torres Tem uma van De Torres Com uma galera Que vem A expectativa A gente está até Um pouco nervoso Essa semana E o DVD Vai ter participação É isso aí Até que eu queria mencionar Não sabia se tu ia perguntar Ou não Vai ter a participação Do ator Diego Machado Um dos fundadores E intérpretes Do Bloco da Laje Tão querido aí Pela comunidade Vai ter a participação Do Pedro Petraco Nosso ex-baterista Que vai estar lá Tocando outros instrumentos Que a galera vai ver na hora O Pedro vai lá Mostrando a sua Multi-instrumentalidade E do Marcelo Frué Nosso produtor musical Nosso produtor musical Do próximo disco Que está sendo gravado Agora nesse momento Também vai lá Dar uma palha Então o Magal Nosso querido Produtor de vídeo Que é responsável Pela parte audiovisual Desse trabalho Vai estar lá também Dando uma palha Então vai ser Uma grande celebração Acho que vai ser muito gostoso A gente está já Assim Projetando E se imaginando lá Vai ser muito legal Que bacana E que músicas Que vocês vão trabalhar Nesse DVD A gente vai trabalhar Músicas ao longo Da carreira Algumas a gente está Fazendo arranjos novos Assim Estamos rearranjando Também vamos tocar Músicas novas Quer dizer Vamos tocar uma música Completamente inédita O pessoal não conhece Vai conhecer na hora A gente pode dizer o nome dela Já, né? Da música Pode Porque o nome é A música se chama Escravos de Jobs Escravos de Jobs Tá certo E é um batuque Muito massa Aquela música Vai ser legal pra caramba Essa música Que vai estar no novo disco Vai estar no novo disco Vai estar no novo disco A gente vai gravar ela Uma versão ao vivo Lá no dia 6 Agora sábado Lá na agulha E esse novo disco É um disco de inéditas Do Cartolas Eu acho que a gente vai lançar Eu não sei se a gente vai lançar Um disco mesmo Eu acho que a gente vai lançar EPs Ou singles Mas sim Músicas novas As Cartolas Exato E como Tem a outra questão Do DVD também Que é importante Frisar isso Que a formação da banda Foi mudando Ao longo do tempo Então a cara muda As pessoas Vêm a gente na TV Tinha uns que se repetem E outras coisas Vai mudando Então esse DVD Vai apresentar Justamente a formação nova Como está E que está Uma maravilha Está a coisa mais Boa do mundo Discutar Não me repito Só eu que E na agenda Na agenda de vocês Tem show no dia 11 de maio Em Garibaldi Dia 18 de maio Em Santa Rosa E dia 19 Em Erechim Como é que é o público De vocês no interior? Ah, é muito massa Sempre muito quente Galera comparece E ajuda a gente A fazer um show Muito legal Porque o show Depende muito também Do astral do público É uma troca De energias E no interior A galera costuma ser Muito quente Costuma trocar Muito com a gente Costuma cantar as músicas Isso Tem uma característica Que é que as pessoas Cantam muito Cantam muito Participam Cantam a música A letra inteira Uma coisa Trocam muito com a gente A gente entrega Mas recebe muito de volta Também E esses shows Fazem parte do mesmo projeto É um projeto de circulação Na verdade Que vai ter o registro Do show Aqui em Porto Alegre Mas ele faz parte Do projeto Financiado pelo FAC Da Secretaria Estadual de Cultura Também Bacana Então vamos seguir de música O Radar volta amanhã A partir das 6 horas da tarde E a gente fica agora Com mais uma do Cartolas Agora sim A vaia do despertador Para quem leu Errado Foi erro nosso É, foi erro nosso Foi erro nosso Pra eu não ser mais um Na multidão De tantos perfis legais De pessoas ideais Pra depois se saber que não E quem sabe Uma nave Onde pelo amor de Deus Alguém possa me entender E tu vê E tu vê Que até já se sabe amar A bordo de um computador Quem sabe um despertador Que te dê E te dê Uma hora Pra errar Duas pra se perdoar E três pra se deitar No meu colchão E quem sabe E quem sabe Numa nave Numa nave Onde pelo amor de Deus Alguém possa me entender Alguém possa me entender E tu vê Que até já se sabe amar A bordo de um computador Quem sabe Quem sabe um despertador Que te dê Uma vaia Que te faça Me amar Um pouco do teu coração Já ia me fazer um bem Vai, vai 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 Vai, vai